E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque tô começando aqui mais um vídeo pra vocês e cês sabem que eu amo trazer vídeo aqui no canal, né? E o dia de hoje, galera, começou um dia assim meio sinistro, porque começou um dia com um tempo de chuva. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, dá uma espiadinha, ó, se liga, mano, ó, vamos erguer esse trem aqui, ó. A Shazam! Aí, rapaziada, olha aí, mano, tempinho hoje tá de chuva, tá ligado? Não sei se dá pra ver aí, mas tá até tudo molhado lá fora, aqui na calçada não molhou tanto. Mas com esse tempo de chuva, mano, eu tava pensando aqui. O meu piscineiro, ele veio aqui em casa, tá ligado? Pra pegar e limpar a piscina hoje. E aí ele parou na rampa com a moto enquanto o portão abria. Só que daí ele se esqueceu que a moto ia voltar pra trás e ele freou o freio da frente. E aí, mano, o meu piscineiro capotou, mano, levou um tombo ali de moto, mano. Eu não consegui filmar pra vocês, e se eu conseguisse, eu não sei se o piscineiro ia ficar muito feliz também. Mas a única coisa que eu vi, mano, foi que ele tinha caído. E aí que eu tive a seguinte ideia. Vocês curtem bastante ver vídeo, assim, onde o pessoal toma susto de moto, de carro. E eu também. E inspirado no meu piscineiro hoje, a gente vai fazer um vídeo reagindo aqui aos maiores sustos do YouTube. Vamos ver o que a gente encontra ali no computador. Já tá tudo aqui, ó, no jeito, meu Deus do céu, tá parecendo a NASA aqui, hein, rapaziada. Tá bonito de ver, hein, mano? Tá bonito de ver? Deixa o like. Não, sério, tá pega, moleque. Vocês lembram do meu quartinho lá que eu gravava, mano? Ó, o que que virou ali, tio? Cê é doido, mano. Rapaziada, quando o assunto é susto de moto ou de carro, eu lembro daquele canal, chama X-Racing, tá ligado? Eu acho muito top. Então, vamos dar uma olhada aqui nos acontecimentos mais recentes pra gente ver o sustinho que a galera andou tomando. Ó, vamos ver aqui desse vídeo o que é mais recente. O senhor panfleto. Ó, o senhor panfleto! A propaganda já chegou daquele jeito, hein, mano? O senhor panfleto, as ideias, mano, do panfleto, né? Ele é louco. Vamos ver aqui o primeiro vídeo. O cara tá de CB1000, irmão. CB1000. Acelerando, dentro pra cacete do microfone. Olha, caiu o capacete no chão, mano. O voo. Caraca, galera. Esse foi um susto, hein, mano? Olha. Ainda bem que a moto não subiu por cima do capacete, né, mano? Tipo, parece que espirrou o capacete de lado ali. Caraca, moleque. Ah, ele não passava nem Wi-Fi nesse cara, hein, rapaziada? Caiu o capacete a pista. Tudo bem aí? Caiu o capacete de quem? Essa é a pergunta. Eu fui, eu, relaxa. Da mulher. Chegou a bater na minha moto, mas... Mano, olha o cara aí, rapaziada. Vocês viram que ele é um exemplo aí de educação no trânsito, né, mano? Porque o capacete da mulher caiu, meio que quase acidentou o cara da CB1000 e ele tá conversando com ela numa educação, mano. Eu sei, mano, se eu conseguiria ter essa paciência toda, porque eu vou te falar, hein, mano? Você tá dando de moto e vê um capacete rolando nessa frente, mano, você ia levar um susto, hein, velho? Um sustão, tá ligado? Vamos pro próximo vídeo aqui, que é de motocross. Vamos dar uma olhada. Macha na motinha. Ota peiga! O que foi isso, mano? É um veado? O que chama? Caraca, mano! Do nada, velho. Brotou um animal ali na frente da moto. É, mano, ali foi um sustinho. Mas eu acho que o susto do capacete foi pior, porque, mano, a pessoa se tá na rua vendo o capacete andando assim, tá ligado? É, é, é loucura, né? Vamos ver aqui, que moto que é essa, mano? Vai ser uma, sei lá, uma, ó. Nossa senhora, mano. Essa aí, ele gelou, hein? Ali o cara gelou, rapaziada, ó, aparece até o replayzinho, ó. Ali o cara gelou, hein, mano? Olha isso, velho. Ó. Ó, ó, caraca! Foi por pouco, hein? Olha lá, CBR zona, parece? Vamos ver a CBR zona, qual que foi? Hum, caminhão. Ah, mas foi o louco? Cadê o freio da CBR? Nossa senhora, mano. Ó, louco, a CBR ali, eu acho que freava mais, né, rapaziada? Acho que ele ficou... Será que ele ficou com dó do freio ali, caramba? Ó, trilha. Nossa, que lugar da hora, mano. Olha os animais. Hum, tá peco, que que é isso, mano? Que bicho que é esse, mano? Oxi. São ovelhas? Bizarro, hein? Olha lá. São Paulo City, isso aqui é sampa, hein? Salve aí pra rapaziada de São Paulo. É logo o MacGyver aqui, mano, no toque. É uma Krypton. Vamos ver. Na segunda, eu passo pra... Na primeira, eu passo pra terceira. Então tá, MacGyver. Vamos ver. Ô, louco, ó. MacGyver, do céu. Tá, pega, mano. A senhorinha ali passando com a criança. Com a doida. Você é louca. E passava no Wi-Fi, mano. Foi perigosa essa, hein, rapaziada? É, bagaio. Toma cuidado aí, irmão. Próximo aqui, mano. É logo uma BMGS. Vamos ver o susto. E ele tá na estrada, tá no asfalto. Então, o susto tá maior, né, rapaziada? Quando a gente tá no asfalto. Porque, provavelmente, você vai tá andando mais rápido. E se você cai, você se machuca mais. Vamos ver. É, cara dele é maciota, hein, mano. Nossa, que curva é essa, pai? Uou. Caraca, que curva é essa, mano? Essa curva é boa pra fazer um drift, hein? Que chevetão. O que vocês acham? Olha lá, próximo. É uma R1, mano. Morrou? Rarneiro ali. Hum. O que que aconteceu? Vamos ver de novo. Será que foi de propósito, rapaziada? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver de novo, vamos ver de novo. Será que foi de propósito? Vamos dar uma olhada. Hum, não sei não, hein, mano. Parece que não foi, tá ligado? Ou foi também, vai saber, né, mano. Tem cara que tem rixa, tá ligado? Tem um pessoal que tem rixa entre as motos. Tipo, eu não apoio essa ideia. Acho que quem é fã de moto ama as motos por paixão, né? Geralmente é sempre um sonho de criança ou sempre foi uma paixão. Negócio de família. O mundo das motos não é pra esse tipo de coisa, né, rapaziada? Se o cara fez de propósito, é provavelmente porque ele é um grande invejoso. A polícia foi atrás dele ali, mano. Ó, rolê noturno. Hum, fechadinha de malandro. Levou uma fechada ali que não passou nem o Wi-Fi. Ai, ai, ai sim, mano. A CG, tio. Ah, moleque. Ai, sim. Bismarck. Tá isso. É, porra. O louco, tiozão. Tiozão chegou a milhão ali, hein, parça. Esses caras é fã. Mas o boca ali derrubava o B. Marques, hein, mano? Rapaziada. Ó, Titã. Tá dando tudo que dá pra dar na vida. Tá no máximo. Ai, ai, ai. O carro fazendo o retorno. Ai. Nossa, parça. Cara, como é que esse carro tava fazendo, hein, rapaziada? Né? Ó, momento aí pra propaganda do YouTube. É difícil, cara. É complicado. Mas, eu não quero ser doido hoje. Turn down, fulgão. Próximo aqui o cara já tá com o motorzão mais forte. Vamos ver. Ó, ninjinha 300. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Caralho, tá chutado, mano. Tá dando 190 ali, pai. O louco. Moleque. Ninjinha tá correndo, mano. Será que é uma 300? Ou é, mano? É, mas... 130, quase que não fez a curva, mano. Esqueceu da curva. Esse aí o cara é doido, hein, rapaziada? O cara ainda saiu dando risada, né, mano? Passou um sustinho ali, saiu dando risada. Vamos ver mais um aqui? Recente esse, hein, mano? Nossa, saiu a mil, hein, mano? Parece ser uma ronda. Parou o trânsito. Nossa, mano. Ai, beliscou a cueca, hein, pai? Ah, beliscou a cueca, hein? Não bebe não, imagina. Ela tem um escapamento, tipo, até que dá uma horinha, tá ligado, mano? Aqueles que bebem muito. Vamos ver qual vai ser o susto desse cara. Um gato. Meu Deus, o gato tem sete vidas mesmo, né, rapaziada? Não morre, mano? Onde que o gato se enfiou? Vai esses dois. Então, pau a pau. Try hard. Um ciclista. Brotou do nada. Voltou à vida. Agora, temos aqui o MT-09. Ô, louco! Caralho, efeito sonoro. Galera do céu, mano. Só tem louco nesse YouTube, mano. Só tem louco nesse YouTube. Vamos ver o que mais dá essa confusão. Os caras estão bravos. Fez nada no carro, parece? É, deu um zuzinho, mas não fez nada. Ó, trânsito, eu não sei, pai. Dá pra ver por causa dos carros. Dá pra ver por causa dos carros, rapaziada. Nossa, o cara atropelando de golfe, mano. O cara tá atropelando o outro ali, mano. Que loucura, rapaziada. Galera, eu acho que por um dia de chuva, uma das coisas mais legais que tem é ficar vendo vídeo no YouTube. Então, eu compartilhei esse momento aqui com vocês, que são vídeos que eu costumo assistir bastante. Eu queria fazer um comparando alguns carros, tá ligado? Tipo, o Aventador, com a Ferrari, aqueles carros que eu tinha comentado. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários, se vocês querem vídeos desse tipo. Porque aí, eu corro atrás em fazer aqui pra vocês, pra entregar aqui no canal, pra vocês curtirem daí. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vou botar de olho aí em todos os comentários, beleza? Lembrando aí, ó, que tem essa blusa lá no meu site. Tá aqui na descrição desse vídeo. Corre lá pra você garantir a sua. Tô enviando pra todo lugar do Brasil. E tá chegando muito rápido. Então, dá uma passadinha no meu site, que tá aqui embaixo, loja021.com.br. Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis, valeu! E fui! E é nóis, valeu! E é nóis, valeu!